Escolheu Natan, olha pra direita, olha pra esquerda, 20 mil metros, olha pra baixo, é altura, beleza. Então eu quero falar pra vocês que o DVD dele tá aí, 9,99, toda a apresentação, Ana Rita, aquele pessoal todinho, né meu filho? É bom mesmo, hein? É, beleza, dona. Depois ele vai fazer a brincadeira, eu tô, eu quero dizer a minha amiguinha aqui, que ele vai cantar aqui, Ana Maria, você sabe lá e vai? Vai, vai, o menino leva aí. E a BTV, aquela BTV, aquele passarinho, aquele passarinho, sabe lá, aquele passarinho? A Sabiá, aquele pai, BTV, BTV, sabe lá, a todo mundo me diz, eu, 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 a Sabiá, vai, vai. A BTV, bora, vamo lá, Sabiá, vamo lá, é, Sabiá, a todo mundo me diz, eu, aí você dá, vai lá. A BTV, bora, vamo lá, vai. Aí tu leva aí, aí tu leva, aí tu leva aí. A todo mundo eu dou, sim, perguntando por meu bem. Tenho um coração vazio, me vacia da piscina, sabe a bem? A todo mundo eu dou piscina, perguntando por meu bem Tenho um coração vazio, me vacia da piscina, sabe a bem? Tu que andas, peronai, tu que tanto já me deu Tenho um coração vazio, me vacia da piscina, sabe a bem? Tu que andas, peronai, tu que andas, peronai, tu que tanto já me deu Aê, beleza? Quer as palmas? Vai lá, pode levar, pode levar, vai A todo mundo eu dou o peixe, perguntando por meu bem Tenho um coração vazio e você me apoiou e eu me encarei A todo mundo eu dou o peixe, perguntando por meu bem Tenho um coração vazio e você me apoiou e você me apoiou e eu me encarei Tu que andas pelo mundo, de tantos javôs Tu que fala aos passarinhos, a alegria da minha dor Tem pena a Deus, Deus do céu, Deus do céu Aê! Que delas palmas! Que delas palmas!